Olá pessoal do YouTube, esse aqui é um vídeo sendo gravado direto da câmera do PS Vita. Esse vídeo serve para demonstrar a qualidade de imagem do Playstation Vita, ao máximo, claro. Quando eu digo ao máximo, eu me refiro, a luz está ligada, está aberta a janela, tentando emitir o máximo de luz possível. E também verificarei o tamanho do arquivo, essas coisas. O tamanho do arquivo não interessa a vocês, então eu não vou dizer. Mas dependendo do tamanho do arquivo, pode ser que eu poste mais vídeos com essa câmera. Achei ela bem interessante, é que as pessoas não... Aqui ó, eu coloco a câmera e a luz está atrás dela, esse é o máximo de imagem que vocês podem enxergar. Uma qualidade média seria essa aqui. Uma qualidade má seria essa. E uma qualidade péssima seria esta aqui. Quando você desliga totalmente as luzes. O bom é que ele continua captando altos frames até mesmo quando não tem luz. Tem pouquíssima luz. Uma coisa que a Playstation Y fazia e parece que o PS Vita também faz. Vamos abrir aqui de novo a cortina e ver a diferença. Ok? E esse é o vídeo. Obrigada! 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 Obrigada!